.br Midasorte.com.br Midasorte.com.br Palões inteligentes, estatísticas e dicas Acesse www.midasorte.com.br Muito bem, Jaércio Kina, concurso 48-23 25 Caiu em primeiro lugar essa dezena 32 Essa caiu em quinto lugar 39 Essa caiu em segundo lugar 42 Caiu em quarto lugar 52 Caiu em terceiro, como ficou? 25, 32, 39, 42 e 52 Isto é o concurso de número 4823 da Kina Três bolinhas amarelas neste sorteio Antigamente era Loto Isso, antigamente era a Loto Não é o que está no grupo de Noto Deu o número 28 Deu o número máximo E o número 27